A produção mineira de sorgo deve alcançar 1,2 milhão de toneladas na safra 22-23, com um crescimento de quase 84% em relação à safra anterior. O resultado é motivado pelo aumento da área plantada e da produtividade, clima favorável e maior uso de insumos nas lavouras. O sorgo é um grão que pode substituir o milho na composição da ração sem comprometer o desempenho do animal. Na análise do Superintendente de Inovação e Economia Agropecuária da Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, CEAPA Feliciano Nogueira de Oliveira, o aumento da área cultivada se deve, em parte, à migração de áreas que anteriormente eram cultivadas com milho, segundo a safra. O sorgo tem sido uma boa opção para o produtor, principalmente quando a janela de plantio do milho, segundo a safra, está reduzida. Ele é resistente à escassez hídrica e tem um menor custo de produção, disse o Superintendente da CEAPA. O sorgo apresenta diversas vantagens ao produtor rural. Rafael Mendonça, conta pra gente, então, um pouco mais, aí direto da nossa redação. Além de ser mais tolerante à seca, a cultura do sorgo propicia melhor aproveitamento do solo, a formação de palhada para o plantio direto da próxima safra de verão, maior quantidade de grãos para alimentação animal e mais renda por meio da comercialização da cultura plantada na entre-safra. Minas Gerais ocupa a segunda posição no ranking nacional do cultivo de sorgo. A área plantada na safra 2022-2023 deve alcançar 337.600 hectares, com crescimento de aproximadamente 46%. Já a produtividade deve atingir 3.658 quilos por hectare, registrando aumento de 26% na comparação com a safra anterior. A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba respondem por cerca de 78% da produção estadual. Os cinco principais municípios produtores em 2022 foram Uberaba, Guarda-Mor, Unaí, Patrocínio e Capinópolis. Em 2022, o valor bruto do sorgo foi de R$ 667.900.000,00, apresentando crescimento de 0,8% quando comparado ao ano anterior. Na safra 2022-2023 foram destinados R$ 193.200.000,00, com aumento de quase 57% na comparação com a safra anterior para o custeio de lavouros de sorgo. Do valor total, cerca de R$ 883.000,00 foram destinados para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Com as informações direto da redação, Rafael Mendonça para o Paracatu Rural. No ano passado, Minas Gerais exportou 72 toneladas de sorgo, alcançando o valor de cerca de US$ 605,4 mil, um crescimento expressivo, 605% no valor e 625% a mais no volume, comparado ao ano 2021. Os destinos foram Venezuela, Bolívia, Paraguai, Angola, Burkina Faso, Argentina e Estados Unidos. No acumulado de janeiro a agosto deste ano 2023, Minas Gerais exportou 125 toneladas de sorgo para a semeadura, alcançando US$ 556,7 mil. Os números representam um crescimento de 236% no valor e de 183% no volume, comparado ao mesmo período do ano passado. Os destinos foram Paraguai, Bolívia e Estados Unidos. A escritora deste devocional disse que, às vezes, suspeita que o seu gato sofre de um caso grave de MEPI, ou medo de perder. Quando ela chega em casa com as compras, o gato corre para poder inspecionar o conteúdo. Quando está cortando legumes, o gato se levanta para poder olhar o que está acontecendo, implorando para que seja dado algo para ele. Mas quando é dado realmente o que prende a atenção do gato, ele rapidamente perde o interesse e anda embora, entediado. Seria hipocrisia ser dura com o meu gato, disse a escritora, porque ele reflete um pouco da fome insaciável por mais e a suposição de que agora nunca é o suficiente. Segundo Paulo, na Bíblia, o contentamento não é natural. É aprendido, conforme está em Filipenses capítulo 4, verso 11. Sozinhos, nós buscamos o que achamos que vai nos satisfazer e passamos para a próxima coisa no momento em que nós percebemos que não vai. Outras vezes, o nosso descontentamento toma a forma de nos protegermos de todas e também quaisquer ameaças suspeitas. Às vezes, é preciso experimentar o que mais temíamos para tropeçar na verdadeira alegria. Tendo experimentado muito do pior que a vida tem a oferecer, Paulo pôde testemunhar em primeira mão o segredo do verdadeiro contentamento. A misteriosa realidade de que, ao entregarmos a Deus nossos anseios por plenitude, nós experimentamos uma paz inexplicável, levados cada vez mais a fundo nas profundezas do poder, beleza e graça de Jesus Cristo. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo do aplicativo Bíblia.com. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.